Bancada da oposição Suzere, Ministério de Justiça, a lo revisão do sistema de azendamento online. Deputada Nourima Ribeiro Alcatir, o se bancada da oposição Rateten, pública na FATIN preocupa o sistema de azendamento online e implementa o governo da CIA, o de ralo emissão passaporte, bilhete de identidade, certidão erdetel no registro criminal. A preocupação pública, membro do Parlamento Nacional, Suzere, Ministro de Justiça, a lo revisão do sistema de azendamento online onde há fácil o público acesso ao documento legal na Saunian. Queria o sistema online para o ralo fácil, mas agora o sistema online funciona, estamos em barra que consegue acesso ao ralo buque. E quando há o sistema online, temos que ter consciência que o sistema todo, no meio do Timor-Leste, consegue usar o sistema online, para o acesso. E a lo revisão do Ministério da Justiça, a lo revisão do sistema NB usa, para garantir que se ele implementa o sistema NB, beneficia o cidadão Timor-Leste, para criar obstáculos. E o deputado Natalino dos Santos informa, sistema de azendamento online, DIAG, para o cidadão roto, mas o público preocupa com a máquina emissão, passaporte, avaria, onde afeta o processo. E a registração online, o sistema NB, DIAG, mas também, devido a máquina de produção, e valor a varia, então, nós afetamos o processo. O sistema NB, também, o Ministro da Justiça, o Ministro do Fundo, o Dr. Sérgio Arnai, onde já atuarei, para a haltão, a aquisição, para a máquina de produção, para que se concentra, e se tira a dílida, mas também, para que a possibilidade, capacidade, recursos, atribuímos, para o município de Sira, também, tem um conservador, e o município de Sanulo, ou Ressinrua, incluindo a Raiwa, para que se tira a máquina de produção, e depois, para que se concentra, o serviço de Sanulo, do que o Roto mais centraliza, e a dílida. Deputado, Rússi Bancada, Governo, o subministro da Justiça, prevemos, orçamento, geral, estado, e retineria, em rua, no Ressinlima, o de ralo, a aquisição, a máquina, emissão, passaporte, em dia, tal, e o município de Sira, o de Nune, cidadão de Sira, a Labele, concentra o Roto, e a dílida, o de trata documentos. Nuno Morrais Agustín Uneno, ba RTTL.